Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez. E hoje um vídeo pra lá de especial, porque nós vamos começar a jogar Star Wars Jedi Survivor, né? O novo game aí da franquia Star Wars, da série, da saga, né? Jedi. E que eu tô pra lá de curioso pra saber qual é que é a continuação da história do CalCasts finalmente, né? Peço pra vocês por gentileza que já deixa o like. Meu, o vídeo ele tá em 4K60 pra vocês, embora eu esteja gravando a 1440p, que é o modo desempenho. O vídeo em si ele tá em 4K60, então vai lá, coloca na TVzona, senta, pega uma pizza, um lanche, uma pipoca e aproveita o conteúdo porque ele é feito com muito carinho pra você. Seguinte, eu vou tirar a minha câmera no início do gameplay, que eu vou usar toda essa gravação pra outros conteúdos, que com certeza esse game vai gerar muito conteúdo no canal, então pra não precisar correr atrás, gravar de novo, fazer um monte de save, eu vou tirar a minha câmera, vocês vão curtir toda a gameplay e aí depois eu posso usar isso também, tá? Vai ser uma série, tá? Eu não sei se eu vou postar a série inteira nesse formato que vocês estão vendo aqui, todavia, tá? Se eu for gravar mesmo a série, eu acredito que sim, eu vou tá deixando no comentário fixado a playlist aberta pra que você possa ver a série inteirinha. Se você clicar lá e não tiver a série inteirinha ainda, é porque eu resolvi lançar todo dia um ou dois episódios pra vocês em estreia, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só tirar a minha câmera daqui, ó. E pelo que eu vi, pessoal, a gente tem um... Como é que fala, mano? Eu esqueci o nome. Mas pra gente poder relembrar, né, como é que foi o jogo anterior, caso você não tenha jogado ou jogou faz muito tempo Fallen Order, bora lá recobrar a memória. A próxima geração do Cedai. Procuramos um fugitivo perigoso. Ele não é um anarquista comum, mas um devoto da traiçoeira Ordem Jedi. Não! Olha só, um sabre de luz. Eu fiquei sozinho por muito tempo. Tinha medo que descobrissem quem eu era ou que eu era. E não está sozinho. Não mais. Oi, Dedeon. Eu sou o Kau. Tira esse laser do meu almoço. Acho que é minha hora de descobrir quem eu sou. Uma sacudida não vai te matar, moleque. Mary, não é? Eu passei anos esperando por uma chance de vingar minhas irmãs. Eu sei muito bem como é perder tudo. Sabe, as irmãs da noite e os Jedi não viajam juntos, mas... Sobreviventes, se adaptam. O destino da Ordem Jedi está em suas mãos. A vida tem um jeito engraçado de te fazer seguir em frente. Execute a Ordem 66. Todo Jedi encara o lado sombrio. Podemos construir algo diferente. Algo bem melhor. E vai fazer o mesmo com você. Você não pode parar o Império! Eu sou mais forte por causa da dor. O fracasso não é o fim, meu amigo. É uma parte necessária do caminho. A esperança sempre sobrevive naqueles que continuam a lutar. Eu nunca vou esquecer. Eu vou honrar suas lições e o seu sacrifício. Pela autoridade do conselho, Kaukestis. De pé, Cavaleiro Jedi. Lembre-se, confie apenas na força. Pra onde agora? Meu amigo! É! Animal, animal. Vamos lá. Iniciar nova jornada. Cavaleiro Jedi. É o padrão. Vou nele. Dicas de interação. Sim, ok. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É SEMPRE BOM CONHECER OS FANS HA 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 Ai, que DAHORA DAHORA, DAHORA, DAHORA DAHORA, DAHORA A CIDADE NO BRASIL Por aqui, Jedi Cuide dos seus problemas Isso é problema meu O prisioneiro está em perfeitas condições O senador exigiu que eu levasse o prisioneiro com vida Ele está respirando, não? Temer disso o distrito está seguro sim senador é bom estar os cães do veio de eles estão sempre parejando um jedi é uma presa rara hoje em dia o que mais você trouxe deu o pagamento dele foi um prazer senador espero que não seja a última vez que fazemos negócios o jedi renegado cal castes você acumulou uma reputação e tanto sabotando arsenais interrompendo linhas de distribuição mostrando isso para todo mundo ver o golpe fracassado em norte isso foi obra sua não foi o que você quer senador uma confissão você já sabe que eu tava trabalhando com só guerreira antes de entregá-lo ao imperador você vai me levar aos jedi que restaram não dá sou só eu não adianta resistir vou descobrir de um jeito ou de outro às vezes basta apenas pedir mas ali eu tenho outras ferramentas à disposição ou talvez eu use isso o sabre do seu mestre charo tapau ou um traidor como você e pensar que um dia nossas crianças vão perguntar mas o que é isto aqui a relíquia de uma instituição corrupta destruída por sua própria arrogância a arrogância a arrogância é uma armadilha em que muitos de nós caímos senador eu sei que o imperador não vai se importar de recebê-lo em pedaços o que você achou mesmo que podia me capturar você armazenou informações militares confidenciais no seu biote e acabou trazendo direto para mim valeu perder vai queimar por isso eu fico com isso ai que da hora mano vamos a força já l2 que delícia velho o que é o e eu tenho que me pegar bom o que o senador vem aqui para gente conversar não dá mais Que lindo cara Cara, isso é muito bom Ah é, eu esqueço que dá para marcar, né? Ele é habilidoso Não tão rápido, senador Acerta a LBD Agora ele vem até a gente Ele está chegando perto Ele está bem perto Segura Tudo bem Essas coisas acontecem Precisamos chegar até aquele ato Essa foi por pouco, amigão Caraca, está bonito demais, mano Está muito bonito isso aqui Onde está o senador? O iate dele sumiu, ele viu? Negativo, reposta Que conta ao prisioneiro? Pode estar com o senador Ele caiu Quero confirmação Antes que a comunicação do senador retorne Viu alguma coisa? Nada ainda Devia ter um pelotão inteiro Nessas docas agora Um ataque coordenado Uou Uou Tá, antes vamos dar uma olhadinha Não dá para abrir Você tem alguma coisa aí? Tá, deixa eu só rapidinho, galera Enquanto a gente está aqui no começo ainda Deixa eu vim aqui Só colocar o O modo 4K para ver Bom O mais bonito ele fica Vamos ver Outra coisa que eu vou tirar aqui Cadê? 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 Desfoque de movimento, mano Está gritante, né? É seguro aqui em cima? Você vai desobedecer uma ordem direta? É só que temos soldados com mochilas propulsoras para isso Não temos? É um distrito grande Estão passando por... Eita Caiu Numa Oi, caramba É Seja qual for a informação que o senador tenha guardada Eu espero que valha o risco Você nunca perde a esperança, né, amigão? Tá, beleza, deu pra ver Depois eu vou Vou alternando Tá, meditar Tá, ponto de meditação Interagir com o ponto de meditação vai salvar o jogo E vai acessar várias opções Descansar Restaura a vida e a força do Kau Só que ressurge todos os inimigos Igual só os like Tá E agora a gente tem acesso Aqui às habilidades pela primeira vez Olha aí Olha aí Sobrevivência Sabre de luz E força Tá, mano Vamos lá em sabre de luz primeiro Então vamos lá A gente tá com um ponto, né? Ah, ver a habilidade Legal, dá pra ver Mantenha Pra fazer um ataque destocado Isso é legal Só que a gente tem que pegar ele primeiro Então vamos lá Descansar Descansar Tá Nossa Eles não arrumaram o mapa, galera Putz Nossa Eles não arrumaram o mapa O mapa Continua o mapa Ruim e zoado Do primeiro game, velho Puta merda Que pena E aqui Nossa Personalização do Kau Ah, olha aí, mano Todos os itens de pré-venda Ai, que louco Jaqueta Vai lá Dá pra mudar a cor também Legal, cara Legal O nome do traje Canalha Mas esse aqui É o bravo, mano Hermitão O traje do Obi-Wan, cara Olha, dá pra colocar Um monte de cor Sem contar Que Olha lá Você tem várias partes Nossa Que irado, cara Calças Depois a gente vai ver isso Com calma, tá, pessoal? Dá pra vejar Isso aqui Peraí 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 Limpo Por fazer Cabelo Não dá pra mudar agora Não dá pra mudar agora Mas depois Pelo jeito Dá pra mudar Pô, legal Legal, hein Legal, legal, legal Legal, legal, legal Olha, ó Até o cabelo Não, dá hora Depois a gente vai ver tudo As habilidades Beleza As posturas Por enquanto A gente só tem acesso A duas Legal Tá bom Uma Tá, por enquanto Só uma postura Tá bom Vamos lá Não Eu te imploro Eu lutei na guerra Ha, duvido muito Agora saia Ordens do senador Ah, chega Atira neles Que dó Interruptor Deve ser pro sabre, né Tá, aqui o jogo não fala Onde eu tenho que ir Mapa Objetivo principal Será que eu tenho que voltar, mano Ou eu tô abrindo o mapa, né Pra lá O que estamos procurando O suspeito é o homem Foi visto por último Na toca 27 Dizem Anda logo Maravilhoso Acampamento de ocupação O submundo De coruscante É um lugar implacável Mas também Um refúgio Para os destituídos E despossuídos Tá, só Banco de dados Quase Que lindo Boa Boa Ah, vamos lá O holomap Mostra Tá, aqui tá falando do Da navegação, né Mapa Lá está Lá está o iate Ainda a deriva Esse é o espírito BD A gente vai conseguir Aquela ali, né Bora Que saudade disso Ah, maravilhoso Isso é muito bom Isso é muito bom, cara Não, não é aqui Tô vendo eles Ahn, tá Vamos trocar postura Aê Que lindo, cara Beleza Bonito 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 Isso Atira pra matar Atire pra matar Isso mesmo Um Jedi brabo, rapaz Estamos nos aproximando Tudo bem aí, BD Não olha pra baixo Que peguei, traidor Sabia Tava na cara Por que demorou tanto? Ai, sabe como é dando um tempo Curtindo a paisagem Fazia um tempo que eu não vinha a coroçã Valeu, Bouri Possos do ofício, Cachos Quando eu vi a Doca desmoronar Achei que esse golpe fosse acabar bem rápido Por que facilitar pra eles? Onde tá a tripulação? Tá Olha aí, mano No banco de dados dá pra gente ver Todos os personagens A cidade O planeta Coroçã Tá Todas as coisas que foram faladas até aqui Personagens Ué, deve aparecer o maluco agora aqui, né? Mas beleza, vamos lá Indo pro Iat A gente se vê lá Ah, e Bravo proibiu comunicação Sem comunicação Bravo sabe o que faz Cubilis devem estar morrendo de fome Gladwinianos esfomeados A gente não quer isso Me lembra de te contar sobre o trabalho em Carida Cara, no PC isso aqui deve estar muito bonito Um canhoneiro A tripulação deve estar arrumando problemas Não vamos deixar eles esperando Como vamos fazer você chegar do outro lado? R1 Não, não Opa Ah lá Acha que consegue derrubar aquela caixa? Vale a pena tentar Olha o cara É, não Ah Interessante, interessante Saudade disso Quem te ensinou esses movimentos? É o mestre Toda vez que eu caí Ele me ajudou a levantar Me parece ser um bom professor Patrulha de Stormtroopers Procurando a gente Antes nós do que o Iat, né? Tá com medo? Ih, não faz Droga Impressionante Mochila propulsora pra quê? Tá vendo o cabo? Deixa comigo, Cassius Cabeça de lata abaixo Não dá pra evitar eles Pra que evitar, meu cara? Cortou o braço Aí Aê Cortamos o braço De um Stormtrooper Muito bem Muito bem, muito bem Muito bem Mantenha a R1 Pra pedir Pra pedir Isso aí Bora arrebentar O que que tá acontecendo? Beleza Outro braço cortado É, você também Eu não falo binário Mas eu te entendo, BD Trabalho em equipe O Iat tá logo ali Mas é claro Que a ponte tá em construção Vamos tentar ali por cima Para de ler minha mente, Jedi Boa Não Foda Legal Não, agora não Vambora Ah é, dá pra salvar o jogo, né, mano? Posturas Olha aí Liberou posturas Saca só, galera Agora a gente tem, né Duas posturas Pra poder colocar aqui E eu posso mudar Qualquer uma delas Tá Só que a gente só tem duas mesmo Então deixa como tá Habilidade Zero ponto Vambora Esse lugar é uma cidade fantasma Ai, caramba Foi rápido, hein Contato Tome Galera, assim Na moral, mano É gostoso o jogo Bem rápido Sim, é gostoso Mas, cara Tá cobrando muito Do gráfico, velho Nossa, mano Tá cobrando demais Tentar jogar assim um pouco O que não é ruim também, não Avistei alguns hostis Odeio droide sonda Beleza Somos uma boa equipe Tá, a gente vai pra onde Boa equipe Que eu não consigo ir aqui Nossa Tá, pulo duplo E pulo duplo Opa Opa Interessante isso, hein Sem saída Vamos dar meia volta Cara, eu tô campeão em cair, hein Na moral Achei uma coisa Metade é meu, né Fragmento Fragmento de Priorita O que é um fragmento de Priorita? Não sei o que que é Mas tem vários Tá E aí, amigão Mano Esse mapa, velho Me quebra demais Ahm Tã, 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 tã Preciso de ajuda Melhor O que é isso? Eu vou atirar nele. Quase pegando nele. Você vai vacilar. Caço cortado. Atenção. Vamos mostrar pra eles. Me dá um estimulante, BD. Acho que o BD quer que você derrube isso. Agora eu recebo ordens de um droide? Ah. O jogo tem modo foto? Acho que não tem modo foto não, hein? Que triste. O Imperador transformou o templo Jedi no palácio dele. É isso que o Império faz de melhor. Pega uma coisa que você ama e transforma ela em algo que você não quer nem ver na sua frente. Cara, tá bonito, hein? Caramba. Há quanto tempo você trabalha pro Sol Guerreira? Não por muito tempo. Com os bicos aqui e ali. Eu vi que você impressionou ele. Isso não é fácil. Eu sou bom no meu trabalho e não faço as perguntas erradas. É uma combinação que costuma abrir portas. Interessante. Talvez a gente possa usar esse guindaste pra atravessar a ponte. Usando as ferramentas do Império contra eles. Não, 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 não. Não, não, não. Nada, pessoal. Eu vou te atentar. Peguei! Meu treinamento valeu a pena. Vamos lá! Cara, cortei, mano. Ó, legal. Inimigos abatidos. Não sei se era um atalho isso aqui, mas beleza. Vamos lá. Estamos no caminho? Acho que sim, né? Nossa, voltamos no mesmo lugar, velho. Batei o mapa dessa franquia, mano. Na moral. Algum tipo de mineral raro, eu acho. Tá. É. É lindo. Aí está você. Eu tô ansioso por isso, sua lata velha. Tchau. Tchau. Porra, esse cara não gostava de você. Não acho que ele era seu fã também. Não vejo como subir. Vamos dar uma volta. O que você achou, amigão? O que é isso aí? Cabo de subida. Os trabalhadores usam na construção agora. Dá pra consertar? O cabo tá meio desgastado. Mas não tá ruim. Deve ser coisa rápida. Aê, coisa nova. Fiquei sabendo que você lutou contra o Império em Caxique. É. Invadiu um andador e libertou um campo de prisioneiros imperial sozinho. Isso aí foi o bebê. Eram só vocês dois? E alguns amigos. E você, cara novo? Tá nessa pelos créditos? Créditos nunca são demais. Mas... Eu tenho uma filha. Cada. Não a vejo tanto quanto eu gostaria, mas... Pelo menos consigo sustentar ela. Deve ser difícil. Ficar longe dela. Hum. A mãe dela... Não. Ela se foi. O Império tirou ela da gente. Sinto muito. Levaram muitas pessoas. E continuam levando. Você já usou um desses? Eu dou um jeito. Eu era sucateiro em braca. Já passou por muita coisa pra alguém tão jovem. Só tô tentando sobreviver. Todo mundo tá. Cabo de subida. L2. O cabo de subida aguentou. Ótimo. Sinto que você vai se o tiver. Podemos usar o terminal pra girar o letreiro. Não foi tão difícil. De volta pra ponte. Espero que a tripulação esteja bem. Se a Gab se entediar, ela vai hackear os imperiais por diversão. Ela é boa, sim? Muito boa. Treinada pelo sindicato. Mas acabou irritando os patrões dela. Bravo costumava pilotar pra república. Ei, militar. Isso explica muita coisa. Como começou a trabalhar com a Liz e o Kubi? Cantina em Norset. Um caçador de recompensas conseguiu me pegar. Os gêmeos jogaram ele no fuço de uma mina. Amigos desde então. Eu acho que é DC mesmo. Bela circulação, Cassius. O esperto tá fazendo a minha parte. Você levou a gente até o senador. Parece que ele quer dobrar a minha parte. Não é isso, PD? É bom te ver, Cal. Aí, bravo. Nenhum trabalho sai como planejado, né? Que graça teria. Como o novato tá se saindo. Fala demais, mas sabe lutar bem. Ah, tá valendo. Gabs hackeou o iate. O senador não pode pedir ajuda, mas ele tá muito bem trancado lá dentro. Tentou bater na porta? Botiça! Botiça! Boa! Acostei com os gêmeos que o senador tinha empalhado e pendurado você lá. Eu quero uma parte disso. Ei, Cal. Se morrer, eu fico com amantes, tá? Foi mal, Gabs. Ela não é minha. Então, qual é o plano? O iate é um homicídio da Sena. O senador tem informações militares no terminal pessoal aqui. Elas podem nos dar uma chance contra o império. É que a cabine tem portas de segurança. Nem mesmo os gêmeos vão conseguir abrir. Como vamos entrar? Vocês vão derrubar o iate, mochilinha. Então eu me ocupo de hackear. Com meu adorável assistente. Vou buscar a nossa carona. Eu volto bem depressa. Então vamos lá. Gêmeos, ajudem o Cal como vão. Tchau, Patiça. É muito louco aqui. Valeu, gêmeos. Fiquem atentos, gêmeos. Pra vocês que estão sob probatório. É, é, é. Quem sabe na... Ei, Cal, como você tá indo? Só apreciando a vista. O que eu tô procurando? Duas vigas presas ao iate. Vamos precisar de muito torque. Tô falando de torque e detalhe. Acho que dou conta disso. Aí, Cal. Eu tentei mover aquelas vigas, mas... É, Gabs me avisou sobre isso. Beleza. Boa. A primeira viga foi, Gabs. Pode falar pros gêmeos baixarem o iate? Pra já. Com, sim. É a vez de vocês. Boa, Gabs. Boa, Gabs. Será? Tem um exaustor que vai fazer churrasquinho de vocês. Vou hackear. Mano, é a dubladora da Chiquinha, mano. Carida, eu te salvei. Você me quer de uma nave. Não se esquece que eu aliviei pra você. Bom trabalho, campeão. Sobe aí. Vamos baixar você. Obrigado, Gabs. Gente, o iate é todo de vocês. Mano, é a Chiquinha mesmo, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu sabia que a gente tinha assuntos a resolver. Passa a senha do terminal. Eles vão me matar. Quem sabe eu mudo a opinião dele. Ah, olha que legal. Usar o truque mental, velho. Você vai me dar acesso ao seu terminal. Não posso. Confiar, recompensar. Pode confiar na gente. Todo mundo é amigo aqui. Destrava. Somos amigos aqui. Posso confiar em você. Vou destravar o terminal. Se ele mexer, atira. Com todo prazer. Tá legal, BD? Vamos ver o que temos. Estão em todo lugar. Não é a entrada que estávamos esperando. Anos lutando. Mas nada que fizemos diminuiu o ímpeto deles. O que você esperava? Você perdeu. A república morreu. Ela foi morta por políticos como você. Acha que eu queria ver o Tapau se juntando ao império? Todas as concessões que tive que fazer deram um futuro para o meu povo. Eu estive em o Tapau, senador. Eles cospem quando ouvem o seu nome. Pelo menos estão vivos. Por que lutar quando não se pode vencer? A rendição tem gosto amargo no começo. Mas sua visa depois, Carl. Me solte. E faremos um acordo. Não, senador. Um dia, quando suas crianças virem nisso, vão saber que os Jedi lutaram por eles. Toma. Lamentavelmente ingênuo. Ei, os gêmeos estão com aquela cara faminta. Melhor encerrar para não ter outro incidente que nem Carida, né? E quanto a ele? Ele vem com a gente. Tá, a comida vai ser para a viagem. Tá. Mais coisa sobre a cidade. Tudo que eles vão conversando, galera, vai aparecendo lá. Isso é legal. Espera aí que apareceu um negócio legal aqui. Sai. Ah, agora apareceu o cara. Tá, beleza. E mais coisas que a gente vai pegando, que nem esse sentir o eco aqui. Ele vai agregando informações. Tá bom. Tá bom. Conversar com todo mundo. Temos o que precisamos? É. Qual vai ser a próxima do sol? Antes, temos que levar essa informação até o topo. Tudo bem se eu olhar o terminal do Sejan? Quero ver se o senador tem algo que nós possamos usar. E por nós, você quer dizer sujeira para vender por uns créditos? Você pode lutar pelo que é certo e ainda garantir o seu, Carl. A guerra é assim. Talvez na próxima. Tá, mas você pagou almoço e os gêmeos estão com fome. A gente tem um plano para o senador? Ainda pensando nisso. A gente pode pedir para Liz e Kuby verem se o senador sabe voar. Ah. Libere-me ou seus amigos vão sofrer. Coitado, meu amigo. Coitado, meu amigo. Por que demorou tanto? Enquanto você estava perdendo tempo, eu estava... Você foi flagrado abrigando um traidor. Ih, rapaz. Tá viva isso aí? Achei que a gente tinha detonado ele, ela, sei lá. Ela, né? Ela, né? Castes! Tá viva. Abrir fogo! Cuidem! Se protejam! Tem fé, invisidora? Ah, finalmente. Tá aguentando a minha voz do Chiquinha. Vamos embora. Vemos quem é, Kahn! Kahn, volta aqui! Aonde você vai? Volta aqui, Kahn! Caramba! Cara, vamos ter que enfrentar a irmã então, cara! Certeja! Ah, é sério isso? Temos que chegar na mancha. Gabs, os gêmeos. A gente lamenta depois. Tá na hora de ir. Tão caçando a gente, amigão. Temos que nos manter um passo à frente. O que é? Esquisito. Temos um ponto, vamos lá. Sobrevivência. Tá, vamos lá. Tomei, tomei... Tomei tentei. Tomei tentei. Tomei. Tomei. Tomei tentei. Tomei. Tomei! Tomei. O caminho está bloqueado. Vamos, a gente volta depois. Vamos nessa, bebê. Vou entregar sua cabeça para a nona irmã. Vamos lá. Vamos lá. Em frente, Taido. Eu não vou me mudar. Ai. Vem, tenha medo. Não, é pra lá. Não, caralho. Vem, fuja, covado. Os dois braços. Hoje, não. Essência da força obtida. Aumenta a força do cast. Vamos lá. Dá pra usar pra iluminar. Olha aí. Mas ele também tem o negocinho ali que acende, ó. É o BD, né? Olha lá. O BD vai iluminando também. Ele está em algum lugar aqui. Vamos achar ele. Fica pronto. Eu quero que você me proteja. Gostei disso, hein? Ajuda. Duvido que a série esperava que eu usasse assim. Pô, isso foi interessante, hein? Você consegue persuadir, cara. Olha lá, ó. É possível confundir os caras. Pô, isso aqui é legal, mano. Persuadir. Confundir inimigos. É, eu vou anotando pra review, mano. Legal. Confusão o nome. Olha lá, mano. Ah! 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 Precisa de um relato atualizado. Lá você vai! Sacaga disso! No chão! Ataca ele! Ele é muito ágil pra mim. Ah! 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 Braços voando, isso é lindo. Tem algum inimigo, opa! Agora sim. Eu cansei desse lugar. Aquela meditada pra salvar. Cara, eu acho que eu não vou fazer nada não, vambora. Tamo com vida mano, tá tudo de boa. Eles me querem? Então eu tô aqui. Vambora, vambora mulher, vamo terminar essa treta nossa aí. Todos querem acabar com ela. Vai! Vambora! Vambora! Não, não, não. Vamos acabar com isso? Nossa, velho! Não dá pra persuadir, não? Gosto de brincar com ele. Nem quem vai te salvar. Tá. Não me faz esperar. Cadê a sua postura? Me ajuda. Caramba. Vamos lá. Impressionante. Mas você está sofrendo, Kestis. Eu consigo sentir. Toda a culpa que sente pelos tolos que mandou direto pra morte. Torna você tão, tão previsível. Tanta raiva! Viva! Não é rápido o bastante! Ah! Seus amigos não veram, Kestis? Uou! Você não tem como me parar! Não dessa vez! Sua morte vai me tornar uma lenda! Vai sonhando! Vem no coração! Por que você não corre? Vai! Não preciso escapar a tempo! Vem no coração! Ah! Qual é? Não! Não! Ah! Ah! Postura nova aí. Olha aí Postura dupla O Kao agora pode usar uma postura dupla em empunhadura Ah, postura dupla em empunhadura Em combate A postura dupla em empunhadura permite ataques rápidos E um aparo de força melhorável Mas oferece menos vigor Estou impressionante Sente o drama aí E aí, a pressão Ai, cara Boa Ah, cara Com a postura dupla em empunhadura equipada Mantenha Ah Caramba Pô, mas é legal Legal, legal E? O que você está fazendo, mano? Sai daí Que delícia Ué 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 É o caminho, mano Continua só com as duas, né? Legal Legal Cara, eu não entendi. Eu acho que vou ter que descer, mano. Tá, vamos lá. Tem que ter um negócio ali pra eu pegar. Pintura de coro santo. Cara, não faz sentido eu descer, mano. Eu tô praticamente voltando, cara. Não é pra voltar. Agora, o porquê daqui está fechado pra mim, eu não entendo. Ah, desce. Tem que estar no meio. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, dona honra. Vamos apimentar. Que tal? Tem que estar. Volta ao seu mar. Tem mais? Chega! Impressionante. Mas você está sofrendo, Kestis. Eu consigo ser visível. Não consegue nada. Ah, isso. Isso vai ser, Kestis. Pronto. Vamos lá. Nossa, velho. Me dá um estimulante. Ah, pula esse aqui também... Tch. 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 Ah, pula esse aqui também! Tch. Brinquedo novo! Para de brincadeiras! Carme, queima! Vem aqui! Para de correr, Kestis! Faz alguma coisa! Não me afasta! Aqui, Kestisai! Fala! Por que 수가, Frank? Eita! Que que? Fala! 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 Ah, tá quase velho. Filho da mãe. Vai mesmo. Não fica com medo, Kestis. Que raiva. Não terminei com você. Não resiste. O que é isso? O que é isso? Hora de morrer, rato de braga. Espera aí, cara. Eu não estou entendendo o que a mensagem está falando. Ah, ele apara automaticamente. Ah, que saco. Ele apara automaticamente. Pô, isso é legal. Identifique-se, mano. Identifique-se, mano. Identifique-se. Identifique-se. Está estranho, às vezes, o movimento do boneco, né, galera? Não sei se vocês estão sentindo aí, mas... Não sei não, velho. Não sei se eu roubo. O que mais, vô? Você falhou um rosto, amigo. Lâmpis vai falhar com você! Não! Get it! Isto vai durar. Imprevisível. Vamos, 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 vamos. Uma vez rato, sempre rato! Com medo? Muito lento! Oh, guess this! Hum. Uh! Ah! Ah! aonde mano eu tenho que ser louco que mentira aonde eu tenho que ser louco vamos lá acha que vai se salvar agora eu tô bravo hein mano agora eu tô com o capreiro sabe eu andei sonhando com esse dia era só ter feito isso você era uma cavaleira jedi antes de trair sua ordem seu nome era maçana tight tá na hora de te libertar caraca uau eu tô bem bravo tá então agora aqui é aquele lance da postura né a gente pode eu vou escolher vocês dois tem menos defesa menos alcance tá vendo ali ó do lado tem as vantagens a gente só pode usar duas de cada vez então eu posso escolher e tem mais ainda pra aprender né mas como a gente só pode escolher duas então eu posso colocar uma de um lado outra de outro e eu acho que a lâmina dupla e a dupla empunhadura de início vão ser interessantes pra mim isso aqui é legal hein mano e é eu que seguro com o tempo ó eu seguro o tempo que eu quiser tá legal mano ganhamos um ponto de habilidade vamos usar também sabre de luz vamos gostei disso aqui né mano vamos dar moeda na empunhadura aí L1 pra atacar e saltar pra trás é não me ganhou muito não deixa eu ver lâmina dupla isso aqui é maravilhoso se manter ele apertado ele vai começar a bater peraí bom vamos treinar vamos ver onde onde a gente treina isso droide gonk bori bravo estão aí vamos voltar pra mantis se os outros conseguiram sair eles vão esperar no hangar se não ué não bate do jeito que tava falando na nossa ah bate sim isso aqui é legal nossa isso é maravilhoso cara esse lance de bater sozinho mano hein é maravilhoso puta deu ruim papai não é o meu que vai matar tem um truque novo cara isso é muito bom ah isso aqui não né tava querendo muito já foi ganhamos um ponto de habilidade beleza oh calma o hangar tá perto outro fragmento dá uma olhada se não tem mais não vamos testando vamos testando vocês estão vivos graças a esse louco filho de um Gandrak você se feriu eu vou ficar bem o que aconteceu com a inquisitora morreu morreu mas a Gabs e os gêmeos eu devia ter eles sabiam no que estavam se vendendo temos que chegar no topo e mandar os dados pro só guerreira é assim que honramos os mortos tem razão BD chama as naves troca não é a carona que eu tava esperando bravo você fica de olho pra já beleza vou atrair os tiros você acerta assim que der vamos dar o troco te vejo lá sucateiro indo pra posição eu te dou cobertura vamos nessa peraí vamos salvar né e tem um ponto pra usar também vamos ver a força olha pois é interessante L2 e R2 traz todo mundo pra perto gostei aqui mesmo que não vai usar olha lá vai ver se quer ele tá avançando ele tá avançando perseguindo um alvo Esses brinquedos o mundo bravo aprendeu a atirar assim a última unidade de combate amargita eu consigo acertar não conseguem nada O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Olha a nossa antiga nave! Boa! Vou dar uma olhada antes e ver se não tem nada. Aparentemente, não. O que é isso? 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 Sem tráfego. Parece que esse portal está em manutenção. Depois da superfície, velocidade da luz. Temos que arriscar. Nós já abusamos demais. Temos companhia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ótimo. Bom trabalho, pessoal. Espero que seja útil. Não sou de despedidas. Vem mais vindo Eu vou sair e atrair alguns Valeu, Bowie Boa sorte Pra você também, Carl Até mais Não consigo Espera Que louco Por essa não esperava Eu aprendi isso com você Está ali a saída Estamos quase lá Tem mais vindo da superfície E na nossa cola Vamos cercar Sem escudo Estamos quase Bravo Caramba Acertaram a gente algumas vezes Pode fazer um diagnóstico Enquanto transmita os dados Enviei Tomara que essa informação seja útil Que merda Conseguimos Tá fazendo um holofilme? Ei Eu tenho que sair bonito Pega meu ângulo bom Holofilme Tira o pé da minha mesa, rapazinho Bem? É como esperávamos Este livro é uma cópia do arquivo Jedi Isso é ótimo, sério Só queria que tivéssemos impedido o império De conseguir o resto Paciência Não vamos ganhar essa guerra tão cedo E nem por nós sozinhos A galáxia é vasta, droide E eu só vi um pouco do que ela tem a oferecer Mas um dia Vou voltar pra Datumi E sussurrar o que aprendi Pras minhas irmãs atormecidas Você não tá convidado? Sabe, não é sempre que eu preparo Uma receita de família como essa E aí, o que você achou? Mary Tá bom Falta um pouco mais de sal Sal demais faz mal pra você Está ótimo, Gris Eu pagaria os créditos por isso É mesmo? Ei Eu vou começar a te cobrar, hein, calma Ei, alguém mais tá sentindo um cheiro de queimado? Jagado E eu vou me lavar E eu vou sair E eu vou sair Um contracted E eu vou sair Ah Eu vou sair E eu vou sair E eu vou sair những favoritos Não sigam ! Giroscópio falhando. Precisamos disso. Algum porto próximo que não vai entregar a nossa cabeça? Mostra o sistema, Cobo. Foi aí que você se instalou. No meio de coisa nenhuma. Pode ser um bom lugar pra sumir. Se tem alguém que sabe consertar amantes, é o Gris Dretos. Que legal. Vamos. Será que dá pra chegar? É melhor a gente arrumar antes de visitar o Gris. Você sabe como ele é com bagunça. Né? Que montagem. Bancada desbloqueada. O sabre de luz e o BD1 agora podem ser personalizados nas bancadas encontradas ao longo do jogo. Olha aí que legal, meu. Isso é algo que eu quero ver. Vamos lá. Vamos lá. A gente pode... Sabre de luz. Pera aí. Deixa eu vir aqui no anterior aqui. Tirar um print disso porque eu sei que eu vou precisar. Sabre de luz também. E eu posso personalizar, mano. O BD1 é que legal isso aqui. Interessante. Isso aqui é interessante. Vamos colocar isso de volta na bancada. Use a bancada. Vamos. O equipamento pode melhorar. Quando equipada, a postura simples usa apenas uma lâmina. Metade do sabre de luz. Postura simples desbloqueada. Aí a lâmina dupla. A dupla empunhadura. Não sei porque está mostrando aqui de novo, mas beleza. Tá, mano. Então vamos lá. Vamos dar uma fuçada nisso aqui. Sabre de luz, BD1 ou postura. Vamos ver se postura... Tudo pronto para usar isso? Vamos ver o postura. Ah, a postura é aquela tela de postura. Tá bom, tá bom, tá bom. Sabre de luz. Galera, saca só isso, meu. Caramba. Ô, louco. Dá para mudar muita coisa. Olha isso. Ah, aqui dá para visualizar ela por completo, né? Depois que a gente mexer. Então, beleza. Volta aí. Vamos deixar sim? Não, vai você. Você. Cara, são muitos itens agora. Olha isso, cara. Dá para mexer muito, muito, muito. Interessante. Aí, no final, a gente coloca visualizar. Ele mostra como que ela está. Olha aí. Mano, legal. Ah, dá para dar zoom, ó. Pô, legal. E aqui eu troco a postura. Está vendo? Lá em cima, dupla empunhadura. Olha lá. Aqui eu consigo ver exatamente o momento em que elas se separam. A dupla. E a simples. Pô, que legal, mano. E pensar que a galera que foi lá testar o game recebeu um negócio desse aqui de verdade, velho. Que louco. Ficou interessante. E aonde eu... Ah, materiais. Caramba, velho. É muita coisa. Olha lá. Lâmina. Olha isso, mano. Sensacional. Sensacional, mano. Eu vou usar o branco. Como sempre, dá para visualizar, ó. Deixa eu colocar aqui no duplo. Ah, mas ele não mostra aqui. Tá. Legal. Vou deixar o branco. Equipado. O que é esse aqui abrir? Caramba, o que é isso? Ah! Caramba, mano. É... Nossa, galera. É muita coisa. Adorei. Adorei. Deixa eu fechar. Eu posso abrir. E aí eu defino as cores dentro desses materiais. Que loucura, cara. Que loucura. Que loucura. Gostei demais. Colocar o cinza aqui. Colocou? Colocou. Legal. Ah, eu posso colocar uma cor secundária. Nossa, velho. Destaque. Polimento. Que loucura. Que loucura. Cara, é muita coisa. Quer ver? Espera aí. Vamos lá no principal de novo. O que é esse polimento? Deixa eu ver de perto. Deixa eu ver de perto. Ah, ele muda. Cara, que legal. Eu vou manter no que estava aqui. Cabo. Nossa, que legal, velho. Condição. Ah, olha aí. Impecável. Vamos colocar mais perto aqui. Impecável. Impecável. Bem cuidado. Usado. Envelhecido. Antigo. Olha isso. Cara, que personalização louca, velho. Deixar aqui usado mesmo. Esse está pronto para usar. O BD1. O que é isso? Oh, louco. Que legal. Olha lá. Que louco. Aí a gente consegue visualizar ele. Olha aí. Vamos ver. Mas o BD1 é complicado, né, mano? Eu gosto dele do jeitinho que ele é, mano. Mas olha quanta coisa que dá para trocar. Olha. Muito legal. Corpo? Ah, olha aí. Perninha. Dá para mudar também. Tá, por enquanto eu vou deixar ele. Materiais também? Ah lá. Mesmo esquema, galera. Mesmo esquema. Mesma coisa. Que doideira. Que loucura. Dá para deixar ele envelhecido, novo, impecável. Antigo. Olha, antigo. Deixar ele usadinho, vai. Bem cuidado. Eu cuido bem do bichinho. Legal, hein? Estamos quase lá. Vamos para a cabine. Eu não uso eles desde o ferro velho em Braca. O Prof. Deu eles para mim. A caixa de ferramentas do Cordova de Bogano. As coisas dele ainda estão aqui, aguardando alguém. Era para essa pena do Pássaro Chio trazer boa sorte. Esse é o saleiro do Gris. Mas onde eu deixei o pimenteiro, hein? Todo dia me pergunto se eu fiz a escolha certa. Legal. Até aqui, tudo bem. O que é aquilo? Vamos pousar. Os sistemas estão falhando. Alguma ideia? Iniciando o motor e subi-luz. Muito bem, amigão. Não vamos conseguir chegar no hogar. Vamos ter que descer. Se segura, BD. Da hora. Queimou tudo. Não vamos conseguir voar sem consertar. Beleza. A gente está aqui. Isso aqui deve ser o posto. Acho que finalmente a gente vai ver a cantina do Gris. Ok. Vamos lá. Esse aqui é aquele local que mostraram no gameplay esses dias, né? É tão calmo. Bravo teria gostado disso. Anda, amigão. O caminho é longo. Então, o Gris está do outro lado disso tudo? Você pode me mostrar mais de perto? Tronto Shell. Mas que fera gigante. Temos nosso alvo. Agora vamos atrás dele. Temos mesmo? Temos mesmo? Temos mesmo? Era para marcar isso mesmo? Será que era para marcar isso mesmo, cara? É aqui, né? Bom. Um Lucre Hulk? O que uma nave velha separatista faz aqui? A última vez que eu vi um Lucre Hulk foi em Braca. Faz tempo. Prof, o que você diria agora? Vem. Amantes não vai se consertar sozinha. Só espero que o Gris tenha as peças que a gente precisa. Olha aí. Ganhamos uma peça para o B1. Ah, não tenho nada. Treinamento? O que é isso? Treinamento? Ah, olha aí. Beleza, beleza. Mas não vou fazer isso agora, não. Vamos lá, SSD do PS5. Vamos lá. Pronto, aí, BD. A nave Lucre Hulk fica por aqui. Mas parece que esse portão não está funcionando. Opa. Galera, saca só isso aqui que legal. Um guia tático. Gostei demais disso aqui, cara. Ele basicamente mostra... Mostra tudo. Tudo, 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 tudo. Todos os bonecos e tal. Achei legal. Império. Legal. Mano, olha que da hora. Sabão, sabrão. Sabrão. Vou agarrar. Olha esses droides, cara. Olha esses droides, velho. Que louco. Ah lá. Vocês lembram dele, cara, da ameaça fantasma? Irado, irado, irado. Interessante. É, pelos incursores do caos. Pelos incursores do caos. Você me pegou! A luta vai acabar logo. Toma isso! Não se parecem com os separatistas que eu lembro. Incursores do caos. No que foi que o Gris se meteu? Beleza, beleza. Olha o cabelo de fogo do caos. Tome. Olha só essa coisa. O Gris escolheu um lugar interessante para viver. Com certeza. Posso bater? Não. Ué. Ali, ó. Olha só essa vista. Essa é uma cratera gigante. Uau. É tão fácil. Proteger o rochedo, matar os habitantes locais, admirar a paisagem. Ninguém passa por mim. Não sem um buraco de plástico. Será que vão me promover por fazer um ótimo trabalho? Então vou colocar... Eu esqueci o quanto eles falam. Que animal, velho. Mandou bem. Isso vai poupar tempo. Vai, mas primeiro a gente vai ali, ó. Ele tá ali. Ele tá ali. Devolta o outro. Outro dia... Outro droide esmagado multilogue... Que lindo isso, cara. Somos sofrido, detendo ataque físico. Você não vai durar. Acho que a gente pode dizer que esses droids têm novos mestres. Da hora, mano. Da hora. Vamos afundar. Temos que ir. Isso é bastante piche. Toma cuidado. Ou elas explodem. É bom saber. Isso não me soa bem. Tá, já entendi. Atalho desbloqueado. Beleza. Oh, olha aí. Olha aí. Os bichinhos que construíram os pods, né? Simulante, bebê. Mais presa, né? Com automanova. Queria poder ajudar. Isso não é nada bom. Putz, deu ruim. Nossa, morri, velho. Eu não consigo ajudar o carinha? Ah, olha aí. Ganhamos barba. Barba curta. Pera aí. Vem cá. Olha lá. Não, vamos equipar essa barbinha aqui, pô. Da hora. Mano, por isso que tem que explorar, né, meu? Olha o local onde eu peguei a barba. Para que vocês saibam, ó. Que dó. O tamanho daquilo? Animal, braço cortado, show Esses invasores não passam de assassinos Viagem rápida Legal Wow Wow Eles não são brincadeiras? Escaneia aí Bom trabalho Oh, mano, é um elefante É tipo um elefante Tá Tá Um ninho A criatura arrastou a presa até aqui e... Essência da vida obtida, legal É isso, galera Tem que explorar, meu Tem que explorar Um caminho por aqui O Grês vai ficar surpreso de ver a gente, né? Oi, caramba Me assustou, velho Ah, que ele sobe aqui? Acho que não sobe Isso aqui tá com um cara que quebra, hein, mano Pô, isso aqui tá com um cara que quebra, hein, meu Mas seja o que for, eu acho que eu não consigo fazer agora, tá ligado? Acho que agora não rola Né Metal leve, materiais Mais Mais desse negócio Semente? Caraca Olha o bicho ali que a gente tava atrás, ó Essas barragens antigas estão de pé por pouco Alguma coisa? Fome Semente Oh, BD1 Ah, eu espero que estejam bem Ah? Quem é você? Tá tudo bem Somos amigos O que que aconteceu? Os incursores nos emboscaram Eu corri Não sei onde estão os outros Tá O que estão fazendo aqui? Explorando Tentando ganhar vida Mas o bicho emperrou o equipamento todo E tem os incursores Os animais É perigoso pra você aqui Melhor ir embora Eu vou Quando souber que é seguro O elevador não tá aqui O elevador não tá aqui Bancada O que que você acha? Muda o nosso estilo? Oh, louco Peraí, peraí Do nada, mano Que graça Hora de trabalhar Cara, é muito top Velho Vamos ver como você sai Mais daquele material Troque por recompensa Ah Esse item é dinheiro Troque por recompensa Opa Essas marcas de blaster São confusas Acidentais Por favor Me solta Não vamos explorar no vale de novo Nossa Pode avisar Mais um se foi Seguindo a ordem Nossa Que top Que legal Tem umas finalizações bem legais Cara, eles são maravilhosos Caramba, que dó Afirmativo Fica lidando Ó Um droide tipo humano Não senti falta deles Mano, eu tô indo embora Tô fuçando tudo O que temos aqui? Um Jedi Bill Barra da minha toca Não faz nada Não faz nada Mais priorita Preciso de um estimulante Boa, amigão Priorita Pera aí Pera aí Calma 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 Tá, acho que é o contrário Eu acho que é isso Tá, e aquilo? O que tá fazendo aqui embaixo? Esperando Observando Sempre de olho Mantendo a atenção Sorte a sua, né? Tá Espero que você esteja explorando Procurando tesouros Glória Por sorte Pode ser que tenha algo Vem diante de você Tá Vai daqui Espera Você não confia em mim Por que deveríamos? Você tá desperdiçando tempo Desconfiando de mim Quando você tem Você sabe quem Vem aqui pra você pegar Francamente É como se você não Dizesse o tesouro Ué Como é que eu abro isso aqui? É, deve ter alguma charada Alguma coisa, mano Pra fazer lá em cima Sei lá Fazer isso aqui Pegar fogo Isso aqui Tudo bem, BD Vamos dar um outro jeito Isso aqui tá trancado Curioso Subir aí também é chato, hein, mano Não tem interação, cara Acho que em algum momento Talvez quando eu pegar A pistola Eu tenha que atirar ali Aí abre o negócio Lá embaixo Sei lá Talvez agora Não seja o momento Vamos ver, peraí Tem mais coisa lá Tem mais coisa lá, ó Tem mais coisa lá, ó Tem mais coisa lá, ó Ah, bestão Gostou? Não vai ficar fechada Por muito tempo Excelente Que isso Ô, louco Olha que top Isso aqui, meu Top, né? E o legal é que ele vai virando com o pé Legal, legal, legal Bonito Não, aqui Bonito, cara Nossa, nada supera isso aqui Um Jedi, né? Mas ainda assim Bonito Bonito Eu vou fazer umas personalizações bem legais Ah, eu troquei? Bom, a ideia não era essa Mas tá Aí, o que você encontrou? Você quer apertar isso, né? Essas coisas são potentes Tá, vamos dar um jeito de sair desse poço de piso Ah, voltamos para aquele lugar Cara, a gente deve ir para lá, né? Tá, aqui a gente foi Cara, não tem como sair disso, velho Morri Tá, mas vamos ver Eu acho que dá para chegar, hein? Eu tenho que continuar Vai, mano Vai, vai, vai Vamos ver o que a gente tem aqui Mullet Mullet Puta merda Ah, não, né, mano? Aí não, né? Não, mullet não, cara Mullet não Tá, viemos aqui só para isso, pelo jeito Essa coisa Essa coisa gruda em tudo Agora aqui eu morri Deu tempo ainda Deu tempo ainda Cara, olha o tamanho do bagulho ali Caramba, velho Como é que eu chego aqui Como é que eu chego a rir É, continua sendo ruim Não tem onde ir Acho que tem alguma coisa a ver com o elevador daquele maluco ali Que estava falando para a gente Uma coisa que eu estou sentindo também É que o jogo ele dá umas Mesmo no modo performance Ele dá umas engasgadas Nada, mano Nada Caraca, velho Como é que eu vou chegar ali? Cara, o lugar que a gente tem que chegar está bem do lado, mano Vamos ver o que ele faz Temos que passar do piche Essa barragem te deu alguma ideia, BD? Ai, que legal Interessante, você consegue pedir dicas, velho Interessante isso aqui Só que de duas, uma Não ajudou muito Ou eu que sou burrão mesmo? Vamos ver Explodir a barragem Puta merda Explodir a barragem Beleza, mas e o Puta Será que eu consigo trazer um... Espera aí Será que ele vem? Não pode ser Mentira que vem Não, cara Eu posso pegar ali para jogar lá Pegar ele para jogar aqui Tá, tá Eu acho que Eu acho que entendi Só que o primeiro eu preciso É Vou pegar o jeito Isso Comecei a entender Bem Ah Pegamos o jeito Tá aí Pronto Isso deve resolver Ah, resolve Vamos continuar A gente está quase lá Que legal Que legal, velho BD BD1 Você está bem? Já não falei para ter mais cuidado Com quem você escaneia? Qual é? Devia ter te deixado naquele ninho direto Isso éり Fala Pá Há Acho que top mano mas eu acho que se eu subir lá em cima tem mais uns trem lá em peraí nossa que burrada nossa que doideira safado tem que voltar e matar ele agora filho da mãe não esqueço que os inimigos refurgem em tudo mano o bom é que as paradas que a gente fez continuam então beleza olha essa vez eu não vou aqui ai eu não posso tem que ir mesmo e aí e aí e aí Vai bloquear todo o país, vai! Haha! Não acho melhor atirar bandeira agora! Claro! Somos melhores que isso! Cara, eles são muito chatos! Escaneia essa desgraça aí, vamos ver! Droid BX Ó! Brabo, hein? Vamos lá! Como é isso? Ahn... Ahn... Boa! Boa! Cabeça do BG, beleza! Ué! Ah, eu tinha que... Tá, 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 tá... Quase! Isso é... Bogleis! Você tá bem longe de Bogleis! Você tá bem longe de Bogleis! Um bagulhozinho feio, mano! Será que eu consigo fazer isso, BD? Legal! Tô aprendendo com os Bogleis! Valeu, Bogleinho! Preciso clarear minha mente! Clarear minha mente aí, cara! Ahn... A gente tem um ponto de habilidade, beleza! Vamos usar! Óbvio! Ahn... Sabre de luz! Lâmina... Essa daqui! Ahn... Ahn... Tá, beleza! Não há uma má mudança de cenário. A casa do BG deve ficar por aqui. É... Olha isso! É uma vista e tanto, né? É a sua nave que pousou na Vesfiladeira da Draga? É... Tivemos uns... Problemas técnicos. Devem ter conhecido os incursores do caos, então. Eles nos atacaram assim que pousamos. Pelo menos tão bem. Vocês tão fazendo o quê por aqui? Procurando um velho amigo. O Gris Dritus. Gris? Quem é que não conhece aquele safado? Eu cuido do estábulo da cidade. Eu me chamo Moze. Sou Cal. E esse é o BD1. Que droidezinho mais fofo. É bom ver um rosto amigável. Eu também acho. Olha... O caminho parece livre daqui. Não devem ter problemas. Mas vai saber, né? Ah, e... Dá um oi para a Doma Dendra lá na cidade. Ela... Não gosta muito de estranhos. A gente entende. Valeu pelo conselho, Moze. Tamo junto. Dama Dremba? Como é que é? Tá. Cara, como... Velho, para rodar esse game a... Olha aí. Para rodar esse game a... 60 frames. Cara, como cobra demais, mano. Não esperava te ver tão cedo. Achei uma boa ideia olhar os estábulos. Bem, não são esses. Só estou cuidando do meu Brutus. Ele é um Neko. O estábulo fica ali na cidade. E se você encontrar uma fera que pretende ser lá, passe lá. Vou ficar de olho, Moze. Valeu. Cobra, hein? Cobra bastante. Vocês talvez não estejam notando. Porque se vocês estão vendo do... Do YouTube, né? Tem toda uma compressão. Mas mesmo assim, vocês vão ver que o bagulho fica meio... Embaçado, velho. A vida do seu quarto está prosperando aqui. Presa, predador, caçadores solitários... Tudo coexistindo sim à interferência do Império. Eu espero que eles melhorem a... A otimização, cara. O que é que foi, BD? Bagulho esquisito. Parece que saiu do Doom. Parece um disco de dados. Disco de dados. Tudo que ele escaneia eu quero ver, mano. A animação... A animação não. O desenho, porque é bonito. Deixa eu conferir. Olha lá, ó. Essa construção com certeza é diferente das outras. Não! Não! Confira os vetores. Não estamos sozinhos aqui. Verificando o perímetro. Mantenha a guarda. Presa! Não! Cara, ele luta, velho! Não! Avança! Tchau! a queda de frame braba e tá não é para a gente vir para cá E aí E aí e aí e aí E aí E aí e e aqui é Tá, lutão. Tem um pouco de prática. Quando falta a programação, a prática é só. Não deixe ele fugir. Nunca vou exerir. Ah, não vi minha vida, cara. Ah, não vi minha vida, cara. Ah, não vi minha vida, cara. Não reparei minha vida. Nossa, mano, olha onde a gente veio. Ah, não vi minha vida. 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 Não vi minha vida, não vi minha vida. Não vi minha vida, não vi minha vida. Ah, não vi minha vida. E aí? Ai! Estimulante, bebê Ai Tá uma intimidada mais ou menos, mano Eu usei o lança-chamas ou a mistura e o seu reino Viu? O droide? Entendeu? Ah, que emoção Eu vou te atravessar Ai, caramba Cheio de tru... Bom, pelo menos recuperei o que eu precisava Poxa, esse é novo? Ah, esse foi o que me matou aquela hora Poxa Poxa Eu nunca vou desistir! Toma! Tá, isso aqui é montaria, né? Escaneia aí... Rauca! É isso aí! Experimenta! Nada mal, né? Me sinto ótimo! Aí está! Novo em fone! Ou quase! As guerras clônicas não acabaram ontem! Nós vencemos? Não! Eu não! Que legal! Nossa, mano, tem muita coisa! Meu Deus! Eita... Eita! 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 Vamos ver onde a gente vai. Eu queria ali em cima, mas acho que agora eu não consigo. Cara, eu estou perto de você. Tá trancada. Ah, eu acho que eu tenho que pular, mano. Será que não é isso? Tem que ir lá por cima, pular e cair ali, eu acho. Bom, aqui é bem fácil. Nossa, eu não tenho mais vida, cara. Ai, ai, ai. Nossa. Que merda, velho. Nossa, eu vou voltar lá atrás, cara. Nossa, que desanimador, velho. Que merda, velho. Não viemos aqui, né? Que merda, velho. Que merda. E aí, mano? É. Essa é das boas. Vamos, seu animal maldito. Anda. Você ajuda aí, mano? Você veio do desfiladeiro da Draga? E ainda tá andando, é? O pessoal não dura muito por aqui. Principalmente quem anda em territórios de gangues. Não era exatamente a festa de recepção que eu esperava. Parece que você precisa de um drink. O Monk vai preparar alguma coisa legal no Pylon. Valeu pela dica. Valeu pela dica. Onde eu morri foi aqui atrás, mas aquele drone... É ele ali, ó. É ele ali, ó. Boa. Isso abre do outro lado. Agora a gente pode ir, mano. O mapa é bem vasto, né, galera? Legal, cara. Isso é um ponto super positivo. Depende, né? Então, tenho uma proposta pra você. Você tá interessado na oportunidade de uma vida? Talvez. Vamos ouvir. Um pessoal foi até a mina lá embaixo. Ninguém mais teve notícia deles desde então. É isso mesmo, pequenino. Isso tem cara de tragédia. A maioria das coisas em Cobo é assim. Os exploradores estavam atrás de Priorita. A mina está cheia dessa coisa. Mas o importante mesmo é salvar esse pessoal, é claro. Eu vou olhar isso. Temos um trato, então. A mina fica lá embaixo. Não tem como errar. Tá, missão secundária. Legal, dois pontos. Isso é interessante. Legal, tipo Devil May Cry, tá ligado? Sobrevivência, ah não, gastei dois já Tá, essa aqui é a missão secundária, mas eu não vou agora não Prioridades Será que é ali? Aqui Que bagulhozinho feio Você acha que vai passar a perna da gente? Para, isso é tudo mal entendido, para Solta ele Isso Nós não podemos Ele nos vendeu uma relíquia inestimável A chave que a gente procurava Eu achei que era verdadeira, Raimis, eu juro Eu acredito Mas eu não posso tolerar esse tipo de erro Que isso sirva para lembrar o que acontece quando se metem com os incursores do caos Incursores do braço Já chega Bravo, vamos embora Um Jedi Lembrem ao nosso amigo aqui Porque a Laiadeira Porque a Laiadeira deveria estar morta Porque a Laiadeira deveria estar morta Bravo Mano, ele é esperto Que truque legal Negado Nem aqui Nem agora Oh, não Isso serve Se botou Toma Ô, louco Impressionante Na próxima vez que quiser arrumar a briga Você pode procurar a gente Que maravilha Ver um dos seus em ação Depois de todos esses anos Nobre cavaleiro Jedi Se decidir não agir Eu me retirarei em paz Até breve Foi ele, Toma Foi ele quem deu um jeito nos incursores do caos Tá bem Chega disso, Turgle Turgle Vem aqui Tá Você é a Doma? Bom, sim Eu sou Você tem nome? Jedi Eu sou Kau E esse é o BD1 E... A gente agradece Se isso ficar em segredo Bom, aqui na fronteira A única forma de sobreviver É ficando junto Isso aí Você não precisava se meter nisso Mas se meteu É, se meteu Turgle Cala a boca Vamos guardar seu segredo Cal Tenho certeza que ambos ganhamos com isso Valeu mesmo Era boss mesmo, cara Olha o grandão Raves Incursores do caos Peraí, 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 peraí Peraí Aqui, ó Foi esse malucão, né? Incursor veterano É, foi esse maluco aqui Nada Valeu Ah, bom Isso foi um erro Estou procurando um velho amigo Quatro braços Peludo Um bocão Desprovido de altura Você pode sair agora, rapaz A barra está limpa Vou te contar, hein, Monk Esses incursores do caos São o fim da picada Olha ele aí A gente não tem a mínima chance Zero Nada Nadinha Fala aí, bebê Ah, que da hora Ah, quanto tempo, hein Eu senti a sua falta, garoto Deixa eu olhar pra você Mais feio que um ampa É, é bom eu te ver também, Gris Ei, você está cuidando bem dele, ô baixinho? E você, está cuidando bem da minha nave? Ah, é... A gente teve um problema na última missão Mas que tipo de problema? Do tipo imperial Ah, é Eu devia imaginar Eles também têm aparecido em Kobo ultimamente O giro da Mantis queimou Vamos precisar da sua ajuda pra voar de novo Ah, claro O que você precisar Anda Senta aí e relaxa, ô Monk Traz alguma coisa especial pro meu amigo bebê, tá? Bebidas Um Monk escorregadio saindo agora mesmo Boas-vindas Esse é o bar de Pylon O melhor bar desse lado de Zeldros É, sua descrição não faz jus a ele Saúde a todos O Monk e eu assumimos o ponto do dono anterior Por meio de... Bom, de uma... Ele recebeu uma dose fatal de blaster Cortesia dos incursores do caos Já fomos apresentados Tá tudo bem, Ingris? Ah, sim, claro Desde que não tenha nada de que precise Ei, o que que acontecia com o Amantis? Fomos até Coruscant Atrás de informações pro seu guerreiro Deu tudo errado Só dois de nós escapamos Tudo que eu faço parece ser sentido O império tá cada vez mais forte As coisas... Não são iguais desde que a gente se separou É, até que a gente se divertiu bastante, né? Eu, você Aquela bruxona do espaço A série E aí, você tem falado com ela? A Marion tá sempre viajando Explorando novos lugares E... Fazendo novos amigos Eu tava falando da série Não Já faz um tempo E você? Bom, os créditos dela ajudaram A levantar esse lugar Mas ela nem visitou a gente Ela tá meio ocupada Com esse novo projeto Aí, calma Por que que você não relaxa um pouquinho Antes da gente consertar a Amantis? A Galáxia pode esperar umas horinhas Você não acha, não? Eu acho bom a gente dar o fora Assim que terminar Ó, eu tenho um quarto vago Lá no porão Preparado especialmente pra você Vai lá dar uma olhadinha Que tá cheirosinho Tá legal Valeu, Gris Vamos lá Pô, o Gris é muito gente boa, né, mano? Ele é tipo o Brock, tá ligado? Essa é a cozinha O porão deve ficar por aqui Uau O Gris realmente se superou Caraca Lugarzão, hein? Ah, descansar Vamos lá, né? É bom O Gris sempre teve o dedo verde Sabia que ele fala com as plantas? Sim Não parou de falar dormindo ainda, né, meu filho? Acho que algumas coisas nunca mudam Doidão Bola de pelo Não Valeu por me deixar ficar aqui É claro Olha, por que você acha que eu guardei as suas coisas todos esses anos? Eu esperava que se aparecesse, talvez tirasse uma folguinha A gente sabe o que acontece quando eu fico muito tempo em um lugar Você disse que tem um giro sobrando aqui? A gente tem bastante tempo pra consertar amantes Eu quero conversar com você Senta aqui, vai Eu tô bem Quanto antes a gente for, melhor E então o quê? Você vai arrumar alguma encrenca com o Sol Guerreira? Talvez É Um de nós tem que continuar lutando Engraçado Isso é exatamente o que você falou quando a gente se separou É, porque eu Tá, escuta Eu sei que vocês tiveram seus motivos pra partir Mas ir embora não é uma opção pra mim Tenho que seguir resistindo E pra onde que isso te levou, hein, Cal? Ó, eu queria que fosse diferente, mas Você continua perdendo as pessoas E você falou que o Império fica a cada dia ainda mais forte Talvez seja a hora de você ser alguma coisa além de um sabre de luz Pensa em você, carinha Sossego faixa, encontra um lar Mas que Lar, Gris Não tem lar nenhum Meu lar era a ordem Meu professor, todo mundo que eu perdi De que vale o sacrifício dele se eu desistir e Enfiar minha cabeça na areia? Escuta, eu sei que o teu jogo tá bem ruim Mas você tem que acreditar em mim Alguém que aprendeu do jeito mais difícil É preciso saber quando desistir de um jogo que tá viciado Do contrário, você vai acabar perdendo uma coisa que nunca vai poder substituir Caraca, mano Belezinha Anda, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa Esse é um túnel de contrabando Ele veio junto com a cantina Vai lá e dá uma olhada Eu guardo várias peças sobressalentes nele Eu tenho certeza que vai conseguir achar o que precisa pra fazer Amantes funcionar Valeu Eu sou grato por tudo Eu posso te confessar uma coisa, Cal? Eu gostei muito de te ver de novo, garoto É, você também Mano, ele tá muito pra baixo, né, cara? Igreja Eu vou pensar no que você disse Aí, olha só Presta atenção, tá? Cuidado onde pisa lá embaixo Eu tô com probleminha de infestação Beleza Vamos só dar uma outra olhadinha no que a gente não olhou Minha roupa de sucateiro Minha roupa de sucateiro Olha aí Por que o Gris guardou? Caraca Roupa de sucateiro Roupa de sucateiro Olha lá Cadê? 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 Olha lá a roupa do primeiro game Eu acho que tá tudo aqui, né? Olha lá Tá tudo, mano Caso a gente queira usar Novamente os trajes antigos dele Legal Legal, 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 legal Eu sei Sinistro Por que o Halic 7 da série tá aqui? É, eu não lembro Depois que a gente se separou Tava desencaixotando E ele tava ali Talvez ela quisesse que você aprendesse Não, obrigado Tá, não vou usar a bancada, não Vambora Antigos túneis de contrabando O Gris sempre guardou alguns segredos na manga Ah, ai É, melhor não, né? Boglins Foi isso que espantou o Gris? Não, não foi Não, não foi Cuidado por aqui, amigão Já faz um bom tempo que ninguém usa esses túneis Beleza Coerentos e abandonados Só isso? Não, não foi Com certeza nós vamos dar uma conferida nisso Mas galera, no próximo vídeo, tá? Eu acho que é um ponto de corte legal O vídeo ficou muito longo Mas cara, tá divertido O jogo tá divertido Tem algumas considerações Mas tudo isso aí a gente vai ver na review Agradeço vocês por terem acompanhado até aqui Lembre-se de conferir o link logo abaixo aqui da playlist do game Pra ver os demais episódios também, tá bom? Obrigado por tudo Beijo no coração, sucesso Até a próxima, pessoal Valeu! Tchau! 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 Tchau!